O Ministério Público é um parceiro fundamental na promoção da cultura de direitos humanos, sobretudo na questão da exigibilidade, monitoramento e realização dos direitos fundamentais, com foco no nosso trabalho, que é o direito humano à alimentação adequada. Então, é uma institucionalidade que garante a fiscalização, controle, para que o Estado brasileiro cumpra com a sua obrigação de respeitar, proteger, garantir, prover e facilitar o direito humano à alimentação adequada para todos os brasileiros e brasileiras. A abertura do Ministério Público, do diálogo junto com a população brasileira, com os movimentos sociais, é fundamental para que a população, os grupos que sofrem diretamente as violações dos seus direitos fundamentais, possam dizer, ter esse canal de exigibilidade, dizer para o Ministério Público, como reparar esses direitos, denunciar e também como reparar e cobrar, de fato, a realização dos seus direitos fundamentais, que estão ligados à divindade humana. Então, é fundamental.